E olá meu povo, sejam bem-vindos a uma série simplesmente lendária aqui na central Uma série mítica, uma série fantástica que é o que? É a bíscara pelo mundo, voltamos! Finalmente a segunda temporada da Viscar pelo mundo está chegando e estamos chegando no embalo do que? No embalo dos Vingadores Eu quero dar um recado antes Opa, pera aí, fala aí White A gente estava sem verbas para continuar com a temporada Então a gente teve que vender alguns rins aqui do pessoal dos Vingadores, né? Viscadores, né? Já estava falando errado aqui E a gente, né? Está sem rin agora, mas vai ter vídeo Vamos lá, desselecionem seus heróis, pessoas desselecionem seus heróis Vamos lá, pessoas, desselecionem tudo Como que vai funcionar? Estamos no embalo dos Vingadores e resolvemos que vamos ajudá-los na Guerra Infinita contra o Thanos Então o que fizemos? Como a Viscar era uma empresa muito rica, compramos os Vingadores do Tony Stark E agora vai se chamar Viscadores Vamos nos chamar agora de Viscadores Muito melhores que os Vingadores E agora nós vamos acabar contando-nos muito simplesmente com os nossos novos heróis Eu estou aqui de Simetra Um por um vocês vão selecionando seus heróis Eu estou aqui de Simetra O melhor super herói da história Eu tenho meus poderes de criação De TP, de torres Eu tenho o poder do dinheiro Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Eu virei aqui de Viscar Virei aqui de Simetra A senhorita Aldrin irá jogar de quê? Você irá jogar de quê, senhorita Aldrin? Doutor Amor Strange Doutor Amor Strange É basicamente o Doutor Estranho Só que agora ele cura E é mais OP que todo mundo aqui junto Porque vocês... Usa o pintinho O senhor White Você irá jogar de quê, senhor White? Eu sou a Viúva Negra Após a Operação Porque... Assim... Eu ia até tentar fazer uma voz feminina aqui Mas eu preciso fazer outra vez quando? Ai, eu também! Que demais! Ai, que delícia! E é o... O Hag vai de quê, Hag? Eu vou de Thorbjorn Meu Deus do céu! Que horror! Que viadão bonito, hein? Olha lá! Graças a Deus Ou, quer dizer, a Odin E estamos aqui, ó Eu tô com o meu Mionir aqui Então, o que está acontecendo? Estamos aqui em Veneza Descobrimos uma joia do infinito Que estava aqui neste escritório aqui E agora nós acabamos de roubar a joia do infinito E vamos escondê-la, né? Vamos tomar para a nossa e esconder de Thanos Que está tentando juntar todas as joias do infinito Então agora temos que fugir Antes que os soldados de Thanos Venham e matem a nós Mas não há problema Porque os Viscadores Irão defender O planeta Terra Olha o martelo do Thorbjorn Aqui, ó Eu desafio você a uma coisa A segurar o meu martelo Eu não consigo Ah, eu seguro Onde que é? É muito pesado Eu não consigo Então, ó O Thorbjorn só vai jogar de martelo Olha lá O martelo do Thorbjorn Eu não posso atirar Eu só posso dar milho Então, olha só E a Viúva Negra não usa armas Ela só dá soco nas pessoas Então eu sou bom de fazer Olha lá Olha lá Agora chegou aqui os soldados do Thanos Estão matando todo mundo Ô, ô, ô Doutor Estranho Você pode curar, por favor? Mas é claro Eu uso magia Isso é magia É, a única magia que você está usando É a magia de não curar Estamos aqui Mano, olha o Thorbjorn Curaza Olha o Thorbjorn O Thorbjorn Metei no martelo Porra, gigante de gelo É três mil tapas Do Hag pra matar o Viúva É isso, tio É porque o Thorbjorn aqui está pequeno E eu tenho que matar o gigante de gelo, entendeu? Olha só Está chegando o soldado do Thanos aqui por cima, galera Olha, olha Bate neles, bate neles Perfeito Eu podia estar num hotel cinco estrelas com o Hulk Mas não Estou nessa porcaria de missão Hotel cinco estrelas com o Hulk Isso aqui Então, isso daqui é a joia do infinito Ela está protegida em meu gerador de escudos da Viscar É uma das minhas super habilidades como super heroína Né, a super simetra Que temos a joia do infinito aqui guardada nessa mega cápsula de gerador de escudos O Thor diminuiu, né? Eu achei que ele fosse maior O Thorbjorn tá pequeno O que aconteceu? É um reboot? Meu Deus Por que o Thorbjorn tá... É corte de verba É corte de verba Ó, ó Ô, Viscar Viscar, lida aí Agora que eu vou ficar nervoso do Thorbjorn O Thorbjorn já está agora sem o modo furioso Ela vai meter um martelinho todo mundo Sinta a justiça Genial Cara, e a Black Widow até agora, né? A Viúva Negra até agora Só no soquinho Só no soquinho Ó lá, enviaram... Então, eu queria poder usar essa sniper aqui Mas o diretor do filme falou que eu não podia Você... Então eu tô atingindo essa porcaria desse soquinho Amanhã... Eu quero ver quando chegar... Quando chegar uma wave maior Quando chegar uma wave maior... Eu ferro! Mas, ó, estamos indo bem Eu vou chamar o Hulk Vai chamar o Hulk Você precisa chamar o Hulk pra gente Ó, estou plantando aqui a nossa sede de defesa do... A Joia do Infinito A Joia do Infinito vai conceder vida pra gente Ó lá, a gente tem um escudo agora Graças à Joia do Infinito Essa é a Joia da Viscar Não vai mais ser... Vai ser a Joia do Infinito da Viscar Ela vai conceder dinheiro E... 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 E vida pra gente Ó, mais uma Snyder... Isso, a Jão sujou! Vamos matá-los Eu acabei de instalar aqui uma... Uma defesa de Asgard Preste atenção, mas tá na mata-nos-sílio Uma defesa de Asgard? Asgard? O... O Thor Bjorn Cadê o... O Loki? Cadê o Loki? Eu queria saber cadê o Loki O Loki Não fala do Loki que eu fico estressado! Ele fica estressado, velho Isso é de ouvir o Loki O que que tá acontecendo? Ah, eu fico estressadinha Ah, a criancinha correu Ah, a pequenininha Vai! Meu Deus! Você caiu pra fora do mapa, Thor Bjorn? Eu estava tentando voar com o Mjolnir, mas daí eu acabei morrendo Martelo falhou Porque somos, né, uma equipe de heróis Me deu um cara aqui! Bem, não sou nada Ó lá, levanta aí o Sprint Ó lá, o Sprint sumiu Eu controlo o tempo Os maus podem esperar Eu sou como ninja O Sprint desapareceu, velho A gente levantou, ele deu um chato sumiço Dormammu, eu vim pra barra Dormammu, eu vim pra barra Dormammu, eu vim pra barra O Hulk Buster Agora temos que, ó, combater o Hulk Buster A ferramenta do Tony Stark Nossa, olha, olha, super Estão de lança magia! Estão de lança magia! Vão, Vim Esticadores! Acabem com o Tony Stark! Nós aprendemos nos capítulos anteriores Que não é magia É tecnologia Não é magia Matei! Matei! Só tive que bater 31 vezes no joelho dele Olha lá, tá vendo? O martelo do Thor Bjorn é poderoso Destruiu o Hulk Buster Sujo da Verônica Eu já estou com a Joia do Infinito novamente E irei plantá-la aqui em cima Para gerarmos proteção A Joia do Infinito irá nos proteger Ela não dá dinheiro não? Eu gosto de dinheiro Então, é a Joia do Infinito Da proteção e do dinheiro Esse é o segredo da Vizker Ser tão rica Temos uma Joia do Infinito Que dá dinheiro pra gente Infinito Entendi O Thanos comprou a luva dele na Vivara O Thanos comprou a Infinity Gauntlet A luva dele na Vivara Exatamente E agora ele está querendo a nossa Joia do Infinito Pra comprar ainda mais vestimentas para ele Mas não iremos permitir Como bons Viscadores Olha só, estamos aqui liderando... Oh, louco, velho! O Thor Bjorn está liderando Olha só, já está com 105 kills A gente sempre deixa o café com leite matar mais O café com leite matar mais Temos inimigos nas minhas costas Batendo na minha bunda As pessoas vêm eu consertando as coisas, né? Mas ninguém sabe que antes de eu ser Thor Ou o príncipe de Asgard com o Mjolnir Eu era um martelinho de ouro, né? Aqui ó, estou arrumando aqui Os martelinhos de ouro Se você era um martelinho de ouro Vem a martelar aqui atrás por favor, Tobey Aqui ó Você quer sentir o peso do martelo? Por favor Olha só, a Viúva Negra agora está tentando seduzir os soldados de Thanos com a sua dança sensual. Caraca, tudo de... Olha lá, Tony Stark mudou mais uma Verônica aqui embaixo. Eu tô com 30 homens fortemente nervosos para matar, hein? E já é tempo de botar vocês no açougue, morô? E fim de papo, vai tomar no p***, falou? Toma, Verônica, toma. Toma, Verôniquinha, toma. Esse Tony Stark tá muito recalcado, hein? Meu Deus, ele tá muito pistola com a gente. Ele tá bravinho porque ele não dormiu direito. Ele não dormiu direito. Ele levou um fora da Pepper. Olha lá. Meu Deus do céu! Olha como tá esse bicho! Não tá estranho, Wilson! Tere que usar minha magia novamente. Isso, vamos invadir a isso, não desviar! Fez tremos novamente o Tony Stark. Agora, já está chegando a nave da Visca, dos Viscadores. Olha lá, ele tá chegando ali em cima. Quer ser encomendado? É, já estou encomendado, graças a Deus da Visca. E ó, cuidado com o degrau, Thor, na hora de subir. Chegou mais unidades de Thanos, mandaram outra Verônica para atrás da gente. Mas não há problema porque... Eita, tem duas Verônica. Não, deixa a queda. Tem problema sim, vambora. Vambora! Será que a máfia tá muito alta? Alguém faz pezinho? Eu vou criar. Ó, sobe na torre, sobe na torre. A torre é o pezinho, sobe na torre. Ó, pula... Isso aí, ó. Pula em cima. É o pezinho pro Thor. Aí conseguimos os Viscadores. Conseguiram... Passamos e fugimos com a Shoe, infinito. E a Terra foi salva, graças... Aos preços... As meninas super poderosas. Aos preços baixos da América. Errei o filme. Errei o filme. Errei o filme. Ah, então... Olha só, o senhor... Eliminação. Thor, olha, o Thor carregando, ajudando a carregar os Viscadores. E olha só, a Velva Negra e o Doutor Estranho, ambos com 69. Que delícia. É um sinal, hein? É um sinal, hein? É um sinal. Olha só, os Viscadores vai ter chip que é real. Tá confirmado. Vai ter chip que é real. E você confere mais esses chips nos próximos episódios da Viscar pelo Mundo. Então, meu povo, essa foi a gloriosa volta do Viscar pelo Mundo. A gente espera ver vocês em mais vídeos da Viscar. Mais vídeos aqui do Mil Grau. Bem-vindos ao novo quadro da Central. Central Mil Grau, que a gente vai fazer essas gameplays bizarras. E a gente espera ver vocês nos próximos vídeos da Central, beleza? Viscadores, essa missão foi um sucesso. Vocês estão preparados para mais missões como os super-heróis que salvarão a humanidade? Não, prefiro ficar em casa comendo. Muito bem, está anotado. Então, meu povo, vocês conferiram os Viscadores. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê nos próximos vídeos da Central. E até mais... Me liga, Ruki. Me liga, Ruki. Thank you. Prima. 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 Obrigado.